Até a tarde E muitas vezes tem tido dificuldades Porque qualquer pessoa Sente necessidade E Se eu estou a vender Produtos frescos Ou mesmo não frescos Se saio Vou fazer necessidade E não lavo as mãos O que eu estou a fazer Não estou a vender comida Estou a vender doenças Porque muitos dos micro-organismos Muitas bactérias Saem quando nós Fazemos nossas necessidades Então é importante a higiene Este sanitário É um contributo Que nós temos para a maioria da saúde Das pessoas Se vocês forem a ver Visídua Mas também outros bairros aqui na nossa cidade Nós temos grandes Números As pessoas Há muita gente Que morre Por razões de doença E uma das razões É a falta de higiene O que nós queremos fazer É eliminar Esse fator de transmissão da doença Melhorando as condições De higiene E de sanidade Portanto o que eu queria pedir a vocês É que estejam vigilantes Porque este bem É vosso Este bem Foi construído Com o dinheiro Que vocês usam aqui Para Portanto Que vocês pagam as taxas E nós pegamos este dinheiro Fazemos Alguns trabalhos De melhoramento Portanto A ideia que nós temos É que Os munícipes Limane Os munícipes De Isidua Aqueles que vendem Neste mercado Aqueles que compram Produtos neste mercado Para que passem A olhar E a utilizar Este sanitário Como se fosse Vosso Por uma questão De gestão Nós vamos entregar Este sanitário A uma pessoa Privada Eles é que vão gerir Este bem Em vosso nome E em nosso nome Há de haver Uma pequena Quantia Para a utilização Deste Sanitário Que é para podermos Fazer a sua própria Manutenção O que nós queremos Pedir também É que da vossa parte Possam colaborar Porque se nós Deixarmos este Sanitário Sem nenhum custo Muitos Depois Abusam E usam mal Então nós Estabelecemos Um pequeno preço Que é para as pessoas Poderem valorizar O investimento Que foi aqui feito Portanto Estas eram as Pequenas palavras Que eu tinha Para partilhar Convosco hoje Quero agradecer A vossa presença E uma vez mais Pedir A todos Para que sejamos Vigilantes Para que utilizemos Este sanitário Fica muito mal Aquilo que acontece Em muitas casas Onde as pessoas Fazem necessidades Ao ar livre Quando nós fazemos Necessidades ao ar livre E aqui em Sido É uma prática Que nós vemos Todos os dias Muitos vão no mangal E é lá E é lá onde Fazem as suas necessidades Queríamos pedir Para pouco a pouco Irmos abandonando Esta prática Esta forma De viver E de satisfazer As nossas necessidades Temos um projeto E amanhã Estaremos neste bairro De novo Porque nós estamos A construir Algumas latrinas Algumas residências Como disse Da outra vez Não é possível Resolver tudo Num dia Cada dia Aquilo que nós conseguimos Vamos investindo Há duas semanas Aqui Viemos Entregamos A ambulância Hoje estamos aqui Estamos a entregar O sanitário Amanhã Vamos inaugurar Duas fontes De água Amanhã de manhã E mais alguns Sanitários Aqui também No bairro de Sido Mas este trabalho Que nós estamos a fazer Não fizemos só aqui Em Sido O mercado da Faipo Por exemplo O mercado Do Aquima O mercado Da floresta Que nós conhecemos Como mercado Do lixo E outros Nós também estamos A colocar sanitários Como este Então nós Vamos continuar Com este tipo De trabalho Mas só vamos Continuar a fazer Naqueles lugares Onde as pessoas Sabem usar O instrumento Que nós vamos Deixar aqui Aqueles que vandalizarem E que não usarem Como deve ser Então nós Não iremos continuar Com este trabalho Por isso Mais uma vez Peço a vossa colaboração E a colaboração De todos Para que este bem Possa ser conservado E possa ser utilizado Como deve ser Gostaria de saber Se alguém tem Alguma pergunta Tchau Tchau Tchau